E aí galera, voltamos com o nosso detonado aí, dessa vez é a hashtag 9 galera, muito obrigado por ter assistido aí, pelo feedback no vídeo, vamos continuar nossa aventura aí, que a chapa tá muito quente mano, sinceramente, esse jogo aqui é o bicho mano, tá procuradinha nos item aqui, pedi a vocês aí que sempre comentem os vídeos, beleza, é muito importante saber a opinião de vocês, tá ok, vídeo hashtag 9, vamos que vamos, vamos continuar aí a nossa aventura no The Last of Us, isso aqui tá a metade mesma, continuar catando os itens, esses itens aqui são muito importantes para forjar algumas armas aqui, equipamentos né, vou forjar alguns outicílios que vai ajudar na aventura aí, opa, munição de rifle, manual de treinamento ensina como montar isso em improváveis e mais poderosos, isso aí é bom ver hein, manual de faca e volume 1, maior durabilidade das lâminas, afiar uma faca ou reduzir as forças e sair para cortar o que for, aumentando assim a vida útil da lâmina, é interessante, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o cara é meio ciumento com as coisas dele né, bora, encontraram tudo, tudo bem, tudo bem, tá ali, vamos, não deixem a porta aberta, beleza, temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas, vamos, só fique comigo, não acredito que você concordou com essa palhaçada, você devia ter deixado eles para trás, vou dar uma olhada por aqui, lá não tem nada útil, eu achei, eu achei muita coisa útil, obrigado, não interessa, vou procurar, é um trabalho, só uma entrega, 20, velocidade de montagem também é bom também né, haha, foda-se também, espero que você saiba o que está fazendo, esse cara está brincando pra onde vamos Bill meu outro esconderijo ta mais pra arsenal peraí, achei que a gente ia consertar um carro nós sabe consertar um carro Bill, só como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade, eu nunca vou pra esse lado porque está cheio de infectado, vamos precisar de mais ar Primeiro eu vou dar uma olhada aqui Calma aí, sai ele da frente Caraclos Que merda, mano Calma aí Sai da frente, mano Meu Deus do céu, mano A garota fica na frente, mano Vai, que lugar é esse aqui? Porra, já vim aqui já, mano Dá licença, Ellen A garota fica me seguindo Parece que eu sou Parece que eu sou eu, hein Parece que eu sou eu Bora, filzão Caraca, meu irmão Bora, cara Se liga Vai ou não vai 500 anos pra pular uma janelinha, mano O que eu acho Ô, tesouro Ô, tesourinho Vamos que vamos Sai da frente, Ellen Atrapalha pra cá Podia ser transparente, mano Pra mim Papel higiênico Não dá pra se limpar aqui esse papel, não Opa Isso é nove, hein Bastão de beisebol Bastão de beisebol É bom pra dar umas porrada Tem um aqui dentro Você não respondeu a minha pergunta sobre a Tess Achei que vocês eram inseparáveis Tá ocupada É, claro Ocupada Parece Tem Problemas no paraíso É alguma coisa assim Que delícia Vamos lá Mano, isso não vai dar bom, mano E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio Todo esse tempo Porque eu nunca pensei em consertar um desses carros Ah, tá Não seja babaca Os pneus estão podres e as baterias mortas Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro Só os militares fazem baterias mortas Ô Droga 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 Desgraçada Ah, merda Que droga, maluco. Porra. Vai cagar no mar, meu irmão. Porra. Desgraçado. Ah. Sai de mim, capeta. Carrega, carrega, carrega. Sai, caraga. Toma, seu babaca. Merda, cara. Que bosta. Ah, vai cagar no mar também, porra. Estou estressado já. É, está falando sozinho, maluco. E se você começar a ficar no meio desses bichos também, daqui a pouco vira um maluco também. Mas que merda, cara. Para onde? Para onde o cara foi que eu não vi? Que bosta. Você escolheu um lugar e tanto para morar, hein? O pior é que pelo menos os sujos são previsíveis. As pessoas são mais maneiras. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Bora. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. Boa, boa piada. E para que lado? É aqui, é no porão. Eu tranquei, eles não têm a chave. Muito engraçado. Ah, ha, ha, ha. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. O quê? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel, eu me viro, sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Está lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas, que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. É um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. E olha, não é assim. Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só estou arrumando as suas revistas. Não. Mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Me achou algo? Brinquedinho novo da caixa. Ah, mano. É 12 agora, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não lembro que eu tenho olhado aqui. Não tem nada não. O que eu estou olhando aqui? Revistas? Gostei. Dá para posicionar. Vou soltar o chão da cama. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando. Foram atacados por uma hora. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá na bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bico, eu queria pegar ela para parecer que ele fosse com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas o que você quer dizer? De onde eu preciso do carro? Se estiver danificada. Não. Esses caminhões são como trans. Está lá parado. Pode funcionar. Vou botar a mira, mano. Não tenho peça suficiente. Vai cagar no mato. Pistola, arma longa. Alcance, né? Porra, só tenho 20 peças. Agora que eu percebi, mano. Agora que eu percebi que só tenho 20 peças. Não tem importância não. Vamos lá. Vamos embora. Fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Fazer o molotov também, né? O molotov é bom, né, galera? Agora sim. Vamos lá. Pronto, vamos embora. Não mexa em nada. Ei, cara, eu não preciso dessa merda. Fica em mim. Joel, você está cuidando dela, não é? Como o falcão. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui em cima primeiro. Não tem nada não, tá fechado. Não sabia que você era religioso não, Bill. Uau! Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa pra confessar, esse é o lugar. Vamos lá, coragem. Vamos lá, Zéle. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Então tá bom. Vamos nos mexer. Depois desse portão, é tudo novo pra mim. Deixa comigo. Fiquem quietos. Ferrou! Mano, você deixa de falar porque você acha que você falar o jogo vai escutar, mano. Esse jogo mexe com o psicológico, mano. Não, não, não. Não, 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 não. oi oi caraca morre ó ó ó ó tá ali porque eu limpei a tá limpo ó ó ó ó ó ó ó ó tá ali porque eu limpei não você eu sim Olha a ação Será que eu vou conseguir fritar os três, mano? Que merda! Aê, mano Aê, mano, isso aí Isso aí Assim tá bonito Olha, eu tô ouvindo barulho demais Aê, mano Caraca, que monstro Que merda, cara Que merda, cara Caraca, que riu o caninho Tá bom 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 Calma, cuzão Tá bom Tá bom Tá bom Cracudo Tá bom Que merda 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 Viado do cacete Ah, Bill Comigo não, seu viado Seu bosta Se vocês me dessem uma arma Eu podia ajudar a matar esses desgraçados Cala a boca, cala a boca Atividade O problema é você atirar nele O problema é você atirar em nós Achei um pingente Continua Sai da frente, sai da frente, sai da frente, merda Ai, 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 ai Queda, cara, que bosta, cara Bosta Nossa, seus otário Oh, meu Deus Oh, meu Deus Jesus 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 O bagulho é tenso, mano Estão de bobeira O bagulho é muito tenso, velho Que barulho é esse Que maravilha Itens Por aqui Está amarrada do outro lado E se passarmos por aqui Mas que droga Joel, você decide Cuidado É claro Você devia ter dado uma arma Para ela Tá, viu Tem mais desses instaladores Dentro da casa Cara, tem um monte, mano A merda Ainda não nos viram Abaixem-se Tem que criar alguma coisa Aqui, mano Eu não tenho material suficiente Para Para criar nada Pô, se eu consigo passar ali Sem ser visto É um risco, né Passei Passei com o cu na mão Posso encostar nessa cadeira Aqui, ó Alerta Alerta ferrou agora ferrou 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 sacanagem caraca estou cercado fita pano vou ter que sair agora Tem um monte de criatura Nossa, eles me cercaram aqui Tudo dentro da casa Passar agora no rasgaço Ai, filha da puta Ai, cara, vai dar merda Cacete, mano Eu preciso sair daqui Porra, me cercaram, mano Passa, passa, vai embora Filha da puta, vai embora Vai tomar na perda, mano Sai Pegaram, não? Ah, então vou voltar pra pegar isso aqui Pensei que tinha escutado, tá ligado? Pensei que tinha escutado, mano Deixa eu pegar aqui, tem um item aqui, ó Caramba, eu vi um item aqui Merda, eles estão cercando Caralho, cadê o item que tava aqui, cara? Eu vi o item aqui, velho Eu vi Fiquei confundido, vambora Dá pra encarar aqueles bichos todos, não, mano O item aqui é muito escasso, mano Caraca Calma, meu irmão Você tem munição infinita, eu não Porra, a revólver tá cheio Como assim? Ah, tá Tem que usar um pouco desse, tá vendo? Porra Fala que tu economiza munição pra caramba Pra chegar na frente e achar um monte de munição Aí, tá vendo? Isso aqui não pode deixar pra trás nunca Nunca pode deixar pra trás O que é isso aqui? Ah, remédio Isso é remédio Isso é pra aumentar alguma coisa Velocidade de montagem Não Mexer nisso agora, não Necessidade de montagem Não tem necessidade de ter correria Porque eu vou montar Geralmente quando eu tiver Quando eu tiver de boa Eu não vou montar no meio do Pega pra capar Eu vou montar alguma coisa, não O que que lá brilhou, lá? Nada Ah, é mais pistola aqui no chão Ah, flecha Ah, cara Que delícia Me ajude com isso Ah, velho Ah, cara Vai cagar no mato, porra Vai arrumar a louça pra lavar Porra, tá cercado, mané Cheio de cracudo, mano Galera, eu vou encerrar essa parte aqui Pra o vídeo não ficar muito longo Muito obrigado pra quem assistiu E deixa o joinha no vídeo Tamo junto e misturado, galera Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau